Olha quem chegou no baile Aquela gata que eu tava afim Ela tem um jeito de me seduzir Tão assim Ela deixa com vontade Fiquei louco da primeira vez que eu vi Eu olhando e ela nem aí pra mim Mas enfim, era um jogo doido Só pra me envolver bem mais E eu caí como um bobo Mas agora eu quero ver quem vai Seu corpo emana fogo Dá pra ver no olhar Se a gente se pega um pouco Quero ver quem vai jogar Uma tentação Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ver Que tá com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ver Se eu quero mesmo E vou atrás de um amor Noites de prazer Uhul, olha quem chegou no baile Aquela gata que eu tava afim Ela tem um jeito de me seduzir Tão assim Uhul, ela deixa com vontade Fiquei louco da primeira vez que eu vi Eu olhando e ela nem aí pra mim Mas enfim, era um jogo doido Só pra me envolver bem mais E eu caí como um bobo Mas agora eu quero ver quem vai Seu corpo emana fogo Dá pra ver no olhar Se a gente se pega um pouco Quero ver quem vai jogar Uma tentação Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ver Que tá com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ver Se eu quero mesmo E vou atrás de um amor Noites de prazer Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ver Que tá com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ver Se eu quero mesmo E vou atrás de um amor Noites de prazer Sabe que assim que é bom Sabe que assim que é bom